Olá, você está no programa Alma Querida, programa no qual nós lemos e comentamos os e-mails que nos são encaminhados pelos nossos queridos amigos. Eu tenho aqui um e-mail, a missivista se chama Lúcia, depois nós vamos dizer se podemos dar mais algum dado. Ela diz, Doutor Adão, eu conversei com o senhor no programa do dia tal, é sobre o mesmo assunto. Sou casado há 33 anos, ficamos separados durante 3 anos, de 84 a 87. Motivo, amante. Fiquei com duas filhas, uma com um ano e outra com 4 anos. Voltei a morar com meus pais durante esse período e durante esse período busquei a espiritualidade. Assiste no Iê, me ajudou muito. Fui preletor até 2001. Voltamos em 1987. Ele morava, voltamos a ficar juntos. Ele morava em São Paulo. Vim morar aqui. Estávamos muito... Ela não diz onde morava antes, né? Estávamos muito bem. De repente ele começou a se sentir triste e deprimido. Resolveu que mudando para a cidade onde havia nascido, tudo ficaria melhor. Fomos um ano e meio. Passamos dificuldades, meus pais ajudando, no Rio Grande do Sul. Deve ser lá, não ficou bem claro, mas foi para o Rio Grande do Sul. Convidaram para morarmos lá, que ficaria mais fácil para nos ajudarem. Pois é, quando mudamos para o Paraná, ele estava em um emprego ótimo, do Sul, lá no Sul. Em 1994 começou a se comunicar com o irmão em São Paulo. Resumo, estamos aqui, em São Paulo. Ele trabalhando com o irmão que o demitiu agora, faltando dois anos para se aposentar. Ele agora quer ir para o Paraná novamente. Não consigo entender isso. Obrigada pela sua atenção. Minha querida Lúcia, a coisa mais importante que nós temos que ter em mente é que nós vivemos em dois espaços e muitas vezes fazemos uma confusão muito grande. Os seres humanos lucrariam muito se pudessem levar isso em consideração. Porque não perderiam tanto tempo quanto nós perdemos. Não gastariam, porque o tempo não é perdido. Nem isso que vocês viveram é perdido. Porque vai chegar um momento em que vão fazer uma transição. É quando tiverem que deixar esse mundo, que é um mundo que os orientais chamam de maia, ou seja, ilusão. O que é uma ilusão? É você pensar que você é só desse plano material. Então tem esse problema de estar casado, de ter amantes, de ficar correndo atrás de prazeres que são inócuos. Ao invés de desenvolver a vontade, fica desenvolvendo o desejo. E fica escravo, porque a vontade é a capacidade de fazer o que é certo, o que é conveniente, o que é adequado, o que está de acordo com a lei de Deus que está na consciência do homem. E o desejo é o impulso para fazer aquilo que o mundo nos impõe. Como está escrito não poder servir a Deus e ao mundo, você não pode ao mesmo tempo servir aos seus desejos e aos princípios espirituais superiores. Até que você tenha um desenvolvimento tal, que você seja capaz de fazer aquilo que é adequado, ou seja, se dirigir pela vontade, até que você seja capaz de fazer o que é adequado de uma maneira prazerosa. Aí nós ficamos encantados quando pensamos em Jesus Cristo, que fazia as coisas que muitas vezes nos parecem aqui no plano material, quando nós lemos, parecem que, nossa, como é que ele era bravo, né? Nós imaginamos o amor que existia por trás e a alegria que existia no comportamento dele. Paulo de Tarso diz assim que nós devemos nos rejubilar, porque ao Cristo não ocorreu fugir a alegria que lhe era proposta. Imagine só, alegria proposta, você reencarnar ou você descer a um mundo comum. É como se fosse assim, filho, olha, tá vendo aquele planetinho lá? Olha como é que está a humanidade. Você vai descer lá pra ajudar. Só que eles vão brincar com você. São muito infantis ainda, vão te colocar uma coroa de espinhos, vão te espancar, porque não vão entender nada do que você vai falar. Eles ainda não são bem sintonizados com isso que você vai levar lá, que é falar sobre a minha lei. A lei de Deus na consciência do homem. Então, ele diz assim, tá bom, paizão, que beleza, vou lá ajudar os meus irmãozinhos. Não tem problema que eles colocam essa coroa de espinhos, isso tudo é tão transitório. Eu vou mostrar pra eles que o corpo físico, que a vida material é muito transitório. E que a gente deve, eu vou deixar um exemplo, ficar focado no plano espiritual. Eu vou ficar totalmente ligado com você, meu pai, e nós vamos lá fazer esse trabalho maravilhoso pelos nossos irmãos. Então, ele faz isso com alegria. Então, imagine se você pode fazer com alegria todos esses sacrifícios que lhe são solicitados. Eu sugeriria a você que lesse o capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19. Lá fala benefícios pagos com a ingratidão. É uma pergunta que é feita a um espírito protetor, e a resposta foi dada em 1862 ou 63, em Cens, na França. E esse espírito diz o que acontece quando nós fazemos, fazemos e fazemos por alguém, e essa pessoa não tem o reconhecimento. Ou senão ela fica agindo sempre infantilmente. Então, o que é que vai acontecer? Essa pessoa um dia vai morrer, e quando passar por um plano espiritual, vai se dar conta do que fez enquanto estava encarnada. E aí vai entrar num processo de reflexão, porque vai sofrer muito pelos erros que cometeu. E vai derivar desse sofrimento uma conscientização muito grande e um desejo de estar novamente na companhia daqueles seres que o ajudaram. Só que agora vai vir sem exigências, vai vir com o propósito de servir a estes que o ajudaram tanto. Então, o que é que acontece? Você fala que o seu marido fez tudo isto, e isso resultou em quê? Você pode imaginar o que esse aguilhão significou para você? Porque a gente diz assim, que, como está escrito nos evangelhos, foi dito a Paulo de Tarso, não recalce três tanto contra os aguilhões. Jesus disse, é necessário que venha o escândalo. O que são os aguilhões? Os aguilhões são as cutucadas para mudanças. Agora veja, o seu marido fez o que fez, você disse, foi buscar espiritualidade. Onde você foi buscar espiritualidade? Na Seu Tino Iê. Ótimo, a Seu Tino Iê é maravilhosa. Você disse que foi preletora durante alguns anos na Seu Tino Iê. Para ser preletora, você fez um desenvolvimento extraordinário. Então, você já sabe o que é o foco mental, o que acontece se você ficar pensando em vingança, o que acontece se você ficar pensando em queixa, e o que vai acontecer se você fizer aquilo que na Seu Tino Iê eles ensinam, que é a gratidão. E que no cristianismo, por exemplo, Paulo de Tarso diz assim, De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, lá na Seu Tino Iê eles têm o processo da gratidão, exatamente ensinando você. Eles têm toda uma prática de ensinar a você a dar graças, a ficar falando obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Por que você vai falar obrigado Senhor, se você nem está sabendo por que é que você está agradecendo? Não se preocupe com isso. Se você agradece como eles ensinam na Seu Tino Iê, e como Paulo de Tarso também ensina, e como o espiritismo ensina, as grandes religiões ensinam, o seu próprio inconsciente vai captando que tem alguma coisa por que agradecer. E vai se perguntando, por que é que eu tenho que agradecer? E aí, o que você vai perceber? De repente você descobre que tem que agradecer por estar na companhia de alguém, por ter uma casa, por ter vida, por ter saúde, por ter o conhecimento que você tem. E a outra coisa que eu peço sempre para as pessoas fazerem, peço para você agora, imagine que tem um Cristo atrás do seu marido, você está de frente para o seu marido, tem um Cristo atrás dele, e tem um Cristo atrás de você. O Cristo atrás dele diz assim, Lúcia minha filha, me ajude a ajudar este meu filho. E atrás dele tem um, atrás de você tem um Cristo que diz para ele, meu filho, me ajude a ajudar a Lúcia. Quem é que vai ouvir o Cristo? Qual é o Cristo que tem chance de ser ouvido? O que está atrás dele ou o que está atrás de você? O que está atrás dele, óbvio, porque está falando com você que tem mais conhecimento. E se você tem mais conhecimento, você tem o dever de, de alguma forma, responder ao pedido do Cristo de uma maneira mais eficaz do que ele seria capaz de fazer. E para você responder o pedido do Cristo de maneira eficaz, o que você tem que fazer? Perdoar 70 vezes 7, servir sem esperar a recompensa, exatamente lá naquele capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Então você vai perceber que o seu próprio inconsciente começa a mudar e você vai começar a ser bem mais feliz do que o que você é atualmente. Espero que eu possa ter ajudado. O que o plano espiritual está pedindo para você é estoicismo, perseverança, indulgência, caridade e muito amor. Agora nós temos um e-mail aqui. A autora do e-mail se chama Ana. E ela diz assim. Boa noite, doutor Adão. Moro em uma cidade com aproximadamente 13 mil habitantes. Tem-se o hábito de anunciar os falecimentos no alto-falante da igreja. Acontece que há sete anos, sonhei com meu irmão que já havia falecido. E ele me apareceu dizendo que não estava morto e que foi melhor assim. Ele se mostrou com o envelhecimento normal da idade, como se ele estivesse realmente vivo aqui na Terra. Então na época eu me achava apenas espiritualista, mística. Ou tudo junto. Procurei um centro espírita e comecei a estudar a doutrina. Hoje, passados sete anos, sonhei com um velório para ele. Porém, uma cerimônia restrita a familiares. Quando eu mesmo a perguntei, alguém avisou na igreja para que anunciassem. Alguém perguntou, anunciou na igreja para que anunciassem? Foi quando eu mesmo me corrigi, dizendo, espera um pouco. Estamos apenas a família, porque ele já morreu. Como poderemos fazer outro velório? Que lugar é este? Não estamos na Terra. Isso tudo é sonho, né? Só que aí eu acordei. E com aquela sensação nítida, que a cena vivida não era desta dimensão. Nem precisa, né? Porque se ela acordou, nem era mesmo desta dimensão. Então eu pergunto. Poderíamos estar a família reunida para uma reprogramação deste espírito? Posso entender que, apesar de não sabermos qual é o tempo e espaço determinado no astral para que o espírito reencarne, é certo pensarmos que este lado figurativo do velório de um espírito já desencarnado poderia ser sua morte no astral e a vida na Terra, uma vez que o inverso também existe? Obrigada pela ajuda, porém, caso queira responder no programa, gostaria de saber com antecedência para ouvir. Obrigada, até breve. Então, minha querida, o que você pergunta é se é possível uma coisa dessa, como você falou, um velório lá para alguém que está morrendo lá no plano espiritual para renascer aqui na Terra. Tudo depende dos espíritos. Nunca ouvi nada a respeito, mas não considero impossível esta situação se as pessoas querem. Só que o velório de lá, a gente não poderia nem chamar de velório, porque o que existe é muito júbilo quando alguém está para voltar ao plano material, para desfrutar de uma oportunidade. Júbilo e votos de sucesso, porque voltar para o plano espiritual não é uma coisa muito fácil. Em primeiro lugar, porque as vagas são muito poucas e a fila no plano espiritual é muito grande. Então, quando alguém tem a chance de voltar aqui para a Terra, de imaginar que está voltando aqui para a Terra e programar uma reencarnação, isto é um motivo de júbilo, não só para o espírito, mas para todos aqueles que estão ao lado dele. É muito diferente de uma morte. Nós ficamos aqui com alguém no hospital, alguém numa UTI, esperando um desilace, um desencarne. Então, não é fácil aqui no plano material. Lá no plano espiritual, todo mundo sabe que essa morte no plano espiritual para renascer na Terra é uma coisa a ser comemorada, da mesma maneira que muitos, quando voltam daqui para lá, chegam lá e recebem uma verdadeira festa, tem uma verdadeira recepção. Então, isso depende da categoria dos espíritos envolvidos. Minha querida Ana, que Deus te abençoe e qualquer coisa você pode voltar a escrever. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Minha querida Ana, que Deus te abençoe e qualquer coisa você pode voltar a escrever.